Não tem coisa melhor que o suspiro do amor No cheiro da mulher e no salão o tocador Por isso chega mais, se chega mais paixão Capriche num arrocho, quero ouvir seu coração Num forrozinho gostosinho como esse Pra que dar conta se o dia amanhecer O que importa é o resto do lego da sanfona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e tu, tu minha dona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e eu, e tu e a sanfona Mas que chote puladinho danado de bom É aí que o cabra macho sem querer comer batom É como eu digo amigo camaradinho Pra que beijar no rosto se a boca tá pertinho Não tem coisa melhor que o suspiro do amor No cheiro da mulher e no salão o tocador Não tem coisa melhor que o suspiro do amor No cheiro da mulher e no salão o tocador Por isso chega mais, se chega mais paixão Capriche num arrocho, quero ouvir seu coração Num forrozinho gostosinho como esse Pra que dar conta se o dia amanhecer O que importa é o resto do levo da sanfona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e tu, tu minha dona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, e tu e eu, e tu, minha dona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu, e tu e eu E tu e eu, 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 e tu e a sanfona E tu e eu, e tu e eu, e tu e eu